Atenção, o frio tá chegando. Pra mim é horroroso o frio. Eu não gosto de jeito nenhum. Quem gosta, eu respeito. O frio tá chegando em Monte Verde, que é o distrito de Camanducaia. Bateu recorde de frio na região. Vamos ver. Pra quem gosta de frio, Monte Verde, distrito de Camanducaia, amanheceu marcando 6,7 graus Celsius. Essa já é a menor temperatura mínima do ano. De acordo com as estações meteorológicas de Monte Verde e Senhor do Tempo. A paisagem do distrito ficou até mais bonita com o frio. Pra quem gosta desse clima, já pode começar a preparar o agasalho e vir curtir o sul de Minas em Monte Verde. Agora começa em mim aquelas coceiras, arrepiando. Vou te falar um negócio. Quem gosta, olha aí.